FIKE! You're so dead! O 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 O... Captain Sam! Get out of the way! Teste o que é? O 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 O... Cada vez mais me falo mais Eu sou a minha cor Sem saber pra onde morrer Um bando bateado atrás do rosto Sem nem de prazer Afinal, quero sempre mais Sempre me dá A quem dá como sou agora Não me satisfaz Eu já não vou gravar E se terem vós Ingeneral Sobre minha cabeça Um certo de pôr Que faz assim a gente Amigos me abandonam Antes que eu me perca Um corpo só ingerido Um ano e nem Tudo aquilo que eu é Tudo assim Afinal, quero sempre mais Sempre me dá A quem dá como sou agora Não me satisfaz Eu já não sou capaz De viver em paz Fala em fudir essa porra agora, cara Fala em fudir Eu quero sempre mais Fala em fudir essa porra agora, cara Fala em fudir essa porra agora, cara Fala em fudir essa porra agora, cara Chegou a minha vez Eu vou até o fim Então que eu quero agora, porra!